O dia vai, a noite vem chegando A minha solidão só aumentando Não vejo a hora disso tudo terminar Meu Deus me diz aonde isso vai parar Vivo acordado nesse pesadelo Sinto na pele a dor do desespero O vento sobra forte, quer me naufragar A tempestade é muito grande, vem me ajudar Eu sei que o Senhor tem poder e se ordenar o mar Vai ter que se acalmar Vem dar a última palavra Deus vem me dar forças pra continuar Uma porta está revampo, meu barco longe do fogo Mas a última palavra é ele quem vai dar Mesmo tudo dando errado, não vou ficar preocupado Pois a última palavra é ele quem vai dar Uma porta está revampo, meu barco longe do fogo Mas a última palavra é ele quem vai dar Mesmo tudo dando errado, não vou ficar preocupado Pois a última palavra é ele quem vai dar É ele quem vai dar É ele quem vai dar A última palavra é ele quem vai dar Ele quem vai dar Ele quem vai dar A última palavra é ele quem vai dar Isaac Góspel Produções Esse sim é moral Eu sei que o Senhor tem poder e se ordenar o mar Vai ter que se acalmar Vem dar a última palavra Deus vem me dar forças pra continuar Uma porta está revampo, meu barco longe do fogo Mas a última palavra é ele quem vai dar Mesmo tudo dando errado, não vou ficar preocupado Pois a última palavra é ele quem vai dar Uma porta está revampo, meu barco longe do fogo Mas a última palavra é ele quem vai dar Mesmo tudo dando errado, não vou ficar preocupado Pois a última palavra é ele quem vai dar Ele quem vai dar Ele quem vai dar Ele quem vai dar A última palavra Ele quem vai dar Ele que vai dar, ele que vai dar A última palavra ele que vai dar Isaac, gospel, produções, esse sim é moral A dor de procurar e não achar uma salida É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero toma conta do coração A dor de se clamar a petição não respondida De esperar viver a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Mas ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível Pois ele tem poder, ele te faz meu ser Sim, ele é teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Aquela turma pia já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele quem tá bom E ele é a vida e a ressurreição Quando ele disse Lázaro, sai para fora Ele sofrer deu aquela bondidão Ele vai além da felicidade Quando ele esteve a sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível Pois ele tem poder, ele te faz meu ser Sim, ele é teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Aquela turma pia já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele quem tá bom E ele é a vida e a ressurreição Quando ele disse Lázaro, sai para fora Ele sofrer deu aquela bondidão Ele vai além da felicidade Quando ele esteve a sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Quando já se perdeu a tua mão Então se đem com muito Quando já se perdeu a tua mão Quando já se perdeu a tua mão Quando já se perdeu a tua mão A CIDADE NO BRASIL 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 Vem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha a Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Vem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha a Davi que desceu no vale Uma pedra e uma fuda ficou na história Viver, conquistar, aprender, a lutar A viver e ouvir tua voz Deus te revela no vale Deus te revela no vale pra te levantar Ezaque Góspel Produções Esse sim é moral Aprendi que no deserto Deus te revela É no deserto que aprende a lutar a viver Conquistar e ouvir tua voz Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha a Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha a Davi que desceu no vale Uma pedra e uma fuda ficou na história Viver, conquistar, aprender, a lutar A viver e ouvir tua voz Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha a Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida é sinal de perca E toda descida é sinal de derrota Olha Davi que desceu no vai Uma pedra e uma funda ficou na história de ver Conquistar, aprender, a lutar, a viver E ouvir tua voz Deus te revela no vale pra te levantar Eu sei de tudo o que se passa no teu coração Eu te conheço, sei a causa dessa solidão Conheço o teu ponto fraco, sei o seu defunso Mesmo assim vou dar um jeito na situação Você diz eu não mereço mesmo assim de ano Você diz eu sou tão fraco, eu te fortaleço Você diz eu não sou nada e nem tenho valor Mas foi por ti um dia que eu paguei um balde Você fala que o mundo inteiro te esqueceu Mas esquece que o seu grande amor sou eu E dei a vida em sacrifício só por te amar Abri os braços lá na cruz morri em seu lugar Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei A te ver na goleza o deserto eu enfrentei Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei A te ver na goleza o deserto eu enfrentei Você diz eu não mereço mesmo assim de ano Você diz eu sou tão fraco, eu te fortaleço Você diz eu não sou nada e nem tenho valor Mas foi por ti um dia que eu paguei um balde preto Você fala que o mundo inteiro te esqueceu Mas esquece que o seu grande amor sou eu E dei a vida em sacrifício só por te amar Abri os braços lá na cruz morri em seu lugar Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei A te ver na goleza o deserto eu enfrentei Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei A te ver na goleza o deserto eu enfrentei Te amei, te quis Meu sofrimento foi pra ver você feliz Sofri, chorei A te ver na goleza o deserto eu enfrentei A te ver na goleza o deserto eu enfrentei Do clube do deserto eu enfrentei Tô e se você feliz Bem, eu vejo AR Se você feliz E você feliz Quando a vida se forma difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é almoçado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, ele é Jesus Porque por você morreu na cruz Sua vergonha e o teu desprezo Ele levou Carrega a tua cruz Juntinho dele E a força dele te torna capaz E o amor no mundo não te vê Que eu te dá Isaac Góspio Produções Esse sim é moral Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é almoçado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, ele é Jesus E por você morreu na cruz Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou Carrega a tua cruz Muitinho dele E a força dele te torna capaz E o amor que o mundo não te vê Que eu te dá E o amor que oÉ Ou você morreu na cruz Isso O amor que o amor que o amor Isaac Góspio Produções Esse sim é moral Foi, de repente quando o deformim já estava caído Sangrando, chorando, só dei que eu estava ferido Agonizando na estrada esperando socorro Foi, de repente ia vindo direto em minha direção Um sacerdote que ia pra congregação Mas tinha fresa, não me ajudou É, um levita também vinha vindo, mas passou de longe Lá vem ontem eu pensei com o bico, acabou a minha sorte Ele pra mim olhou, parou e me ajudou Ele de mim cuidou Foi o samaritão que foi, que me encontrou quando eu não te amo a ninguém Que me abraçou, me deu cor, não me fez ser alguém Ele me ajudou Foi o samaritão que foi, que me amou quando o mundo já não me amava mais E agora eu sou o Elidio Pai E agora eu sou o Elidio Pai Oi, o samaritão, oi Isaac Góspel Produções Esse sim é moral É, um levita também vinha vindo, mas passou de longe Lá vem outro eu pensei com o bico, acabou a minha sorte Ele pra mim olhou, parou e me ajudou Ele de mim cuidou Foi o samaritão que foi, que me encontrou quando eu não te amo a ninguém Que me abraçou, me deu cor, não me fez ser alguém Ele me ajudou Foi o samaritão que foi, que me amou quando o mundo já não me amava mais E agora eu sou o Elidio Pai E agora eu sou o Elidio Pai Foi o samaritão que foi, que me encontrou quando eu não tinha mais ninguém Que me abraçou, me deu cor, não me fez ser alguém Ele me ajudou Foi o samaritão que foi, que me amou quando o mundo já não me amava mais E agora eu sou o Elidio Pai E agora eu sou o Elidio Pai Foi o samaritão que foi Isaac Gospel Produções Esse sim é moral Isaac Gospel Produções Esse sim é moral Que saudade nos venha lembrança Daqueles que partiram para Deus Mas nós temos uma viva esperança E vê-nos novamente lá no céu Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacob Lá verei Abraão e serei teu irmão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos E a mão Isaac Gospel Produções Esse sim é moral Lá verei meu amigo Pai Lá verei pelo dia de Aguijuã Lá verei meu Deus com as marcas nas mãos Mas primeiro quero ver o meu mestre E a mão de todo meu coração Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacob Lá verei Abraão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacob Lá verei meu Deus com as marcas nas mãos Lá verei meu Deus com as marcas nas mãos Lá verei meu Deus com as marcas nas mãos Lá verei meu Deus com as marcas nas mãos Isaac Gospel Produções Esse sim é moral Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo, meu querido Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode minha mãe me rejeitar E o meu pai não querer mais morrer Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Falta o ponto de partida É só Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer A sua voz vem te dizer Meu filho, eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem ajudar E fica a força ajudada Eu sei Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Falta o ponto de partida É só Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer A sua voz vem te dizer Meu filho, eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem te achar Ele não quer me ver sofrer Eu sei Isaac Góspel Produções Esse sim é moral O sol se põe a noite Chega outra vez O coração do amor O sonho se fez Sem medo Tem uma estrela O coração da vida Com um sonho que distante Que está Tem medo Só pra coragem pra lutar É tão difícil Manter a esperança Pois nesse mundo Não sempre o peço apagar Escuta, amigo Não perca a esperança Mas nessa vida Ainda é possível sonhar Deus faz um sonho Acontecer Brilha uma estrela Só pra você Brilha esse medo Do seu olhar Faz o impossível É possível porque Amar você Amar você Isaac Góspel Produções Esse sim é moral É uma estrela É uma estrela Amor E sombra brilha Com um som que distante Que está Tem medo Falta coragem pra lutar É tão difícil Manter a esperança Mas nesse mundo O tempo e o preço apagar Escuta, amigo Não perca a esperança Mas nessa vida Ainda é possível sonhar Deus faz um sonho Acontecer E não é estrela Só pra você Brilha esse medo Do seu olhar Brilha esse medo Do seu olhar Deus faz um sonho Acontecer Minha estrela Só pra você Brilha esse medo Do seu olhar Brilha esse medo Brilha esse medo Brilha esse medo Pra você Brilha esse medo 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 Obrigado.